Nós temos a percepção de que eu pergunto e o universo tem que me responder. Só que é o contrário. O universo me pergunta e vamos ver que resposta eu dou. E de acordo com as respostas que eu dou, a possibilidade vai abrindo ou fechando. Quantas possibilidades? Depende. Então tá muito legal a gente falar um universo de possibilidades. O universo de possibilidades é bom por um lado e ruim por outro. Por quê? Porque um universo de possibilidades eu não vou a lugar algum. E quando eu tenho uma possibilidade, eu fico com uma só. Esse é o poder do foco. Eu fecho. Todas as outras possibilidades se encerram no meu universo porque eu só tenho uma. Essa é a única que eu quero. Quando eu não sei ainda o que eu quero, eu deixo aberto, as possibilidades se abrem. E aí eu tenho ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui. Só que enquanto eu não encaixar uma, não falando no aspecto de trabalho, por exemplo, mas para todas as outras coisas. Quantos... No universo de possibilidades, quantos homens existem para eu casar? Pouco menos do que a metade, né? Da humanidade. Certo? No meu universo de possibilidades, não existe mais nenhuma no seu marido. Entende? Então, quando eu fechei, o meu casamento é esse, esse é o meu marido, eu não estou com essa possibilidade aberta. Não existe essa possibilidade aberta na minha vida. Porque se eu estou com o marido e abro essa possibilidade, ela se apresenta. Porque é um universo de possibilidades. Quando não existe mais no meu universo, se não existe, então não se apresenta. Isso não significa que não exista. No meu universo, não existe outra possibilidade a não ser essa. No meu universo, não existe outra possibilidade a não ser o espaço humanidade. Eu não estou procurando um outro trabalho, eu não estou procurando outras possibilidades. Entende? Então, essa é a diferença do soltar, do fechar, é o calibrar. É o que eu quero e como é que eu vou descobrir o que eu quero? Identificando o que eu gosto. E aí o caminho vai se apresentando e eu vou só ajustando conforme eu vou entendendo.